O Saber Direito desta semana é sobre desenho de sistemas de disputas. Mestre em Direito pela Harvard Law School, Diego Falec é o professor convidado. No curso você vê como funciona esse sistema, seus mecanismos processuais, aplicação e modelos, além dos desafios de implementação. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou o Diego Falec, sou mediador e trabalho com soluções de conflitos. Hoje nós vamos dar sequência nas nossas aulas sobre desenho de sistemas de disputas aqui no Saber Direito. E só para recapitular um pouco, nós na primeira aula tivemos uma introdução sobre o desenho de sistemas de disputas, a ideia da visão sistêmica, da adequação. Falamos, enunciamos os estágios do processo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a iniciativa do design e também a parte de diagnóstico. Hoje nós vamos dar sequência começando a pensar na concepção de um novo arranjo, de um novo sistema, de um novo modelo. E eu vou dar um passo para trás e falar um pouco dos mecanismos processuais, dos ingredientes que nós temos aí para a construção desses sistemas, um por um, para elucidar, e não tanto numa abordagem exaustiva, mas numa abordagem do que se trata cada mecanismo, para dar uma boa ideia aí depois para a aula seguinte de como combinar e como sequenciar esses mecanismos. O mecanismo inicial, o mecanismo mais clássico de resolução de conflitos é a negociação, é a negociação direta. A negociação é esse processo de comunicação com avanços e retrocessos entre as partes, com vistas a concluir um acordo. Existem diferentes estilos de negociação, modelos de negociação. Talvez a teoria moderna mais predominante é a teoria desenvolvida em Harvard, com obras como Como Chegar ao Sim, do Roger Fischer, Mais que Vencer, do Mnukin, Conversas Difíceis, do Bruce Payton e Sheila Hinn. Harvard sempre foi um berço dos estudos da resolução de conflitos. Você tem, desde o fim do século XIX, uma grande pensadora chamada Mary Parker Foyer, que foi a primeira pessoa a olhar para o conflito de uma maneira otimista. Ela era uma cientista social, na época as mulheres não estudavam, não podiam estudar em Harvard. Então havia uma escola para mulheres chamada Radcliffe, ela estudou ali e ela teve um insight. Ela disse assim, os conflitos podem ser resolvidos de três maneiras. Eles podem ser resolvidos pela dominação, uma parte mais forte vai lá e impõe a sua vontade à outra. Um conflito pode ser resolvido por meio do compromisso, em que cada parte abre mão um pouco dos seus interesses, e aí as partes fazem um acordo. E a terceira maneira que a Mary Parker Foyer foi a primeira pessoa a falar é a integração. Seria o fato de você conseguir entender os interesses de ambas as partes e chegar numa solução que atenda a todos, em que ninguém tem que tirar nada de ninguém. A Mary Parker Foyer foi a primeira otimista com relação aos conflitos. Esse conhecimento se desenvolveu ao longo dos anos e foi o Roger Foyer quem deu um novo formato com a obra seminal, que é o Getting to Yes, o Como Chegar ao Sim, para essa teoria da negociação, que hoje ela é predominante, diria, no mundo. É a negociação com base em interesses. Essa teoria tem muitos nomes, né? Negociação com base em interesses, negociação com base em princípios, negociação de ganhos mútuos. Essa teoria é chamada de muitos nomes, mas é basicamente esse estudo de Harvard. Ela se contrapõe, quer dizer, o que se contrapõe a essa teoria? A teoria, vamos dizer assim, da negociação de soma zero, a negociação ganha-perde, a negociação em que um lado vai usar estratégias de intimidação, de dominação, para obter maiores ganhos. Obviamente que dentro dessa filosofia do design de sistemas de disputas, de você tentar resolver um problema, esse estilo de negociação, ganha-perde, soma-zero, não funciona. Ele realmente faz com que as partes escalem o conflito, gera, vamos dizer, um litígio muito rapidamente. Então, o estilo de negociação que nós usamos e propusemos, a base teórica para toda essa conversa que nós temos, é a negociação baseada em interesses. Esse é o estilo de negociação predominante. Eu vou tentar contar um pouquinho para vocês o que muda neste enfoque. Qual foi o grande insight do Roger Fischer? Ele disse assim, nós temos que separar os interesses da posição. A maioria dos conflitos das pessoas não ocorrem por causa dos interesses delas, ocorrem por causa das posições. E aí vem uma definição. O que é interesse? Como você pode definir o interesse? O interesse, ele é aquilo que a pessoa realmente quer. Ela é a necessidade, o medo, a preocupação. O interesse pode ser por um bem material, pode ser dinheiro, pode ser por mais tempo, pode ser por um reconhecimento, pode ser um pedido de desculpas. O interesse, ele vai, se você pegar desde a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas do ser humano, até os interesses materiais e financeiros mais específicos, esses são, é o conjunto das necessidades, medos, preocupações, o que a gente realmente quer. Qual a diferença entre interesses e posições? A posição é aquilo que você diz que você quer. Quando você vai para uma mesa de negociação, é aquilo que você diz que você quer. Então, muitas vezes, as partes em disputa, o conflito delas não é realmente entre as suas posições, entre seus interesses, mas entre as posições. O Roger Fisher e, inclusive, o Nukin, ilustra isso, um exemplo clássico, que muitos de vocês já devem ter até ouvido falar, das duas crianças brigando por uma laranja. Então, as duas crianças estavam brigando por uma laranja. Se você olhar como a Mary Parker Foyer estruturou, elas podem resolver esse problema de três maneiras. A primeira maneira seria dominação. A criança mais forte vai lá e toma a laranja para ela. A segunda maneira, eles vão negociar, ou até a professora pode ir lá ajudar a mediar esse conflito. E como que esse problema seria resolvido? A maneira óbvia seria cortar a laranja no meio. Cada um fica com metade. Isso é o compromisso. Então, cada uma das crianças abriu mão aí, queria a laranja inteira, vou ficar com a metade. A terceira maneira é a integração. Então, as crianças vão conversar. Por que você quer a laranja? Uma criança vai dizer, por isso, eu quero a casca para fazer um bolo. E você, eu quero comer a fruta. Então, dessa mesma laranja, você consegue ter 100% de atendimento dos interesses das duas crianças. Então, o problema não era a posição, eu quero a laranja. Mas, o interesse, para que essa criança queria a laranja? Esse exemplo pode parecer simples, mas ele é aplicável a uma série de situações. Vamos pegar, por exemplo, o acordo de Camp David, entre Israel e o Egito. Na época, você tinha lá uma situação que Israel conquistou um pedaço de terra e o Egito tinha um conflito entre o Egito e Israel por aquela faixa de terra. O Egito atacou, Israel, na defesa, conquistou um pedaço maior de terra e ficou com esse pedaço de terra. Qual que era a discussão? O Egito queria a terra e o Israel não queria dar a terra. Essas eram as duas posições. Esse acordo que foi mediado pelos Estados Unidos foi-se para os interesses. Por que Israel não queria dar a terra? Porque Israel é um país pequeno. Quando você tem uma guerra, você não pode lutar para dentro do país. O Israel gostaria de manter a luta para fora das suas fronteiras. Egito era um potencial inimigo. Israel precisava daquele pedaço de terra para ter um espaço, para que o seu território, os seus cidadãos não fosse invadidos. Então, Israel não queria ter um inimigo fungando no seu cangote. E o Egito? O que o Egito queria? O Egito queria a terra. Ele precisava da terra, ele precisava daquele espaço. As pessoas moravam lá, tinham as suas coisas ali, eles queriam aquela terra. Qual foi a solução alcançada? Atendendo, cada um saiu da sua posição, eu quero a terra, fomos para os interesses e conseguimos encontrar uma terceira solução que atende o interesse de todos. Criou-se uma zona desmilitarizada. Assim, Israel, naquela zona desmilitarizada, não teria o exército inimigo na sua fronteira e o Egito teria a terra. Então, esse princípio de sair da posição, vão para os interesses, ele abre um leque maior de possibilidades para você encontrar uma solução. Essa foi a grande sacada do Roger Fischer. Ele trouxe outras. Separa as pessoas dos problemas. É muito interessante, você seja duro com o problema e suave com a pessoa educada. Você pode compreender, entender a outra pessoa, ao mesmo tempo ser muito firme com o problema. Um outro insight que ele trouxe fantástico, por isso que também se chama de negociação baseada em princípios, foi a utilização de critérios objetivos. Numa negociação, você vai usar critérios objetivos. Você vai buscar critérios independentes da vontade das partes. Porque quando você está numa negociação, muitas vezes você pode tornar aquilo uma conversa com pressão, com argumentos, vamos dizer assim, pessoais, eu acho isso, subjetivos. E a negociação não vai para frente, fica uma intimidação, pressão, vai e volta, aquele braço de ferro. Então, a ideia do Roger Fischer é, vamos buscar critérios. Para nós, no direito, a justiça não deixa de ser um critério. Como o tribunal julga, o que a lei diz, qual é o precedente, como as pessoas se comportam, qual é o valor de mercado. Então, quanto mais você encontrar um critério externo, independente da vontade das partes, mais fácil vai ser de você achar uma solução justa, que todo mundo fique confortável. Então, a ideia dele é você trazer de uma discussão de pressão, intimidação, para uma discussão. Como que a gente vai resolver esse problema? Qual é o critério que vai ser aplicado? O Roger Fischer também trouxe alguns conceitos muito, muito interessantes e técnicos, que permeiam aí toda a nossa, são os fundamentos da nossa teoria. Ele traz o conceito de opções e o conceito de alternativas. Esse conceito é muito importante. O que são opções? Opções é aquilo que as partes constroem juntas numa mesa de negociação. As partes precisam concordar. Então, elas vão concordar com um acordo. Por exemplo, dois sócios estão brigando, eles sentam numa mesa. Então, vamos discutir quais são as opções que a gente tem. A primeira opção é, primeiro um compra o outro. Vamos lá, então você me compra, é opção um. Opção dois, eu te compro. Opção três, a gente fecha o negócio, encerra. Opção quatro, a gente acha um terceiro para comprar. Então, você discute todas as opções possíveis, que obviamente dependem da vontade das duas partes, se você vai escolher qual que é a melhor delas. E se esse acordo não der certo? Se a gente conversamos, não deu certo, não chegamos no entendimento. Aí as partes vão pensar nas suas alternativas. O que são as alternativas? As alternativas são o raio de possibilidades que a parte tem fora da mesa de negociação, que não depende da vontade do outro. Ou seja, o que você vai fazer se você não conseguir fazer um acordo? Se os dois sócios estão brigando, não conseguem fazer o acordo, o que eles podem fazer? Entrar no judiciário, pedir uma solução de sociedade. Essa é a alternativa. É uma alternativa. A outra alternativa seria não fazer nada. Espera o negócio explodir. Entre as suas alternativas, tem a melhor. É o que você realmente vai fazer se não sair o acordo. Essa alternativa é chamada de BATNA, que vem da sigla em inglês, Best Alternative to Negotiated Agreement. Melhor alternativa ao acordo negociado. Ou seja, é o que você realmente vai fazer se não der acordo. Então, no exemplo que nós demos, se você não chegar a um acordo com o seu sócio, se o que ele está impondo para você não é razoável, e você sabe que no judiciário, ou na cláusula arbitral do seu contrato, você vai conseguir uma condição melhor, é a melhor alternativa que você tem aí para a justiça. Vamos supor que você também está querendo comprar uma casa, ou você está negociando essa casa. Você tenta chegar a um acordo, o vendedor está com um preço muito alto. Se não der certo, o que você vai fazer? Você pode comprar um apartamento, você pode comprar uma outra casa. Qual que é o melhor negócio que tem? Esse é o seu BATNA, essa é a sua melhor alternativa. O que o Roger Fischer diz assim, você nunca pode fazer um acordo se o que você tem fora da mesa, fora da mesa, é melhor do que o que você tem na mesa. Você, o limite do seu acordo, você não pode comprar uma casa por um milhão e duzentos, vamos supor, se você tem uma casa idêntica, ou muito semelhante com condições, por um milhão. porque você gostou da pessoa, você não vai fazer um mau negócio. Então, o limite do acordo é sempre o cálculo do valor esperado, o cálculo do valor daquele outro bem que você está analisando, ou de um outro emprego, você está negociando vários empregos. Você deve fechar o melhor negócio para você. Você vai estar em uma mesa de negociação comparando com a melhor proposta que você tem fora da mesa. Se não for melhor, você vai para outra, sem problema nenhum. Quando você fala do litígio, o litígio tem um valor esperado. O processo judicial, ele tem uma análise de custo e risco. Você consegue fazer, eu tenho toda uma teoria da decisão, uma árvore de decisão, uma avaliação de qual a porcentagem de ganho que você tem, quanto custa, quanto tempo demora. você consegue colocar todos esses fatores e fazer uma conta do seu, do valor esperado do seu processo. Existe toda uma técnica para fazer isso, que é com o uso de árvores de decisão, outras molduras analíticas. Mais e mais, a gente enxerga isso no mercado. Então, quando você vai tomar uma decisão, se eu sigo na negociação ou se eu parto para um litígio, um método mais, você tem que fazer a sua conta direitinho. O ponto que eu gostaria de fazer é que o procedimento, o mecanismo processual que você vai utilizar, ele é uma opção, ele não é uma alternativa. Vamos lá. Se ele, se você vai construir como nós estamos propondo aqui, com o outro lado, ele é uma opção. Se você não precisa da vontade do outro lado, ele é uma alternativa. Então, se você quer sentar com a pessoa do outro lado, com a contraparte, dizer, olha, nós não estamos nos entendendo aqui nessa negociação, vamos chamar um mediador? Aí você tem uma opção processual. Se não der certo, vamos depois para uma arbitragem? Você está combinando isso, você está fazendo uma vença, depende da vontade dos dois lados. Então, toda a ideia do desenho de sistemas de disputas, ela parte da ideia de uma negociação entre as partes do procedimento, que não deixa de ser um meio acordo. Você não faz o acordo completo, mas você busca um acordo com relação ao procedimento. Então, a negociação, essa conversa com base em atender os próprios interesses, ela é a base da nossa teoria. Ela é a base da nossa teoria. A única, vamos dizer assim, o único mecanismo processual que a gente pode dizer que nitidamente há uma alternativa é o judiciário. Porque se tudo mais falhasse, você não conseguir conversar com o outro lado e não conseguir combinar nem o mérito, nem a substância do seu acordo, nem o processo que você vai utilizar, as partes vão para o judiciário. Essa é a alternativa. Os métodos consensuais normalmente são opções de procedimento que as partes desenham. Eu acho que sobre negociação, acho que só tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, a questão da confiança. Essa base da teoria, da teoria da negociação baseada em interesses, a teoria de Harvard, ela traz a ideia da confiança. A ideia de que trocando informações sobre os interesses, você vai conseguir entender a situação e achar uma opção melhor. Então, a ideia de um lado ter que confiar no outro, em certa medida, para abrir quais são os seus interesses, o que ela realmente quer, o que a parte realmente quer, com essas informações na mesa, as partes vão usar a sua inteligência para encontrar uma opção viável, como nos exemplos que nós demos. Então, para você ter troca de informação, você precisa ter confiança. E o negociador, o resolvedor de problemas, que eles chamam o negociador problem solver, ele é um profissional confiável, ele é um profissional com uma boa reputação. Então, toda essa teoria, ela defende com muita força a ética, a reputação, o jogo correto, você ser correto, o fair play nas negociações, para que você seja um negociador que consegue abertura das partes e que consiga fazer um melhor negócio, porque você tem uma abertura para trocar informação e explorar opções de uma maneira mais eficiente. A teoria não é ingênua, óbvio que se aprende muito como lidar com o jogo pesado, tem várias táticas e estratégias de como lidar com o jogo pesado, de como neutralizar os oponentes. O livro do Mnukin, Mais que vencer, ele fala muito bem da identificação de táticas de jogo pesado e como lidar com elas, para você conseguir um melhor negócio. você não necessariamente precisa cair num jogo pesado, nesse jogo duro, quando o outro lado não colabora. Você vai tentar diversos passos, pôr um cartaz, mostrar para a pessoa que você entendeu o que ela fez, trocar os jogadores, você vai também sugerir novos meios, tem algumas técnicas que você pode usar e se não der certo, você vai para o seu batman. Então, acho que sobre negociação, era um pouco isso que eu gostaria de comentar com vocês. A negociação é um método prevalecente, ele é um método, vamos dizer assim, menos custoso, são as pessoas conversando diretamente, tentando resolver o seu problema. O segundo método, quando uma negociação falha, qual o método que você pode pensar? É uma mediação. A mediação é a facilitação de uma negociação por um terceiro neutro. As partes, às vezes, sozinhas, não conseguem chegar a um acordo por diversos motivos. E aí, você vai trazer um terceiro que vai tentar ajudar as partes a resolver o problema. A negociação falha por diversos motivos, as pessoas não são tão atentas, vamos dizer assim, ao processo de negociação. Às vezes, as pessoas não comunicam bem, não veem todas as etapas, não têm aquela confiança para conseguir ter abertura, para trocar informação. A informação não flui, às vezes, as conversas são feitas por notificações, as pessoas não sentam e olham no olho, às vezes, as pessoas não conseguem trazer para a mesa de reunião quem realmente decide e isso causa frustração e o conflito escala. Às vezes, as pessoas não discutem os temas que devem discutir, às vezes, as pessoas não se prepararam, não conhecem o caso. Então, mesmo o exime, os negociadores falham em grande medida. Advogados têm um papel muito conservador, protetivo. então, às vezes, existe uma necessidade de não revelar muita coisa sem ter um ambiente seguro e, por isso, às vezes, o conflito acontece. Mas, também, se o caso for parar na justiça, o direito fica preservado estrategicamente e pode ser exercido de uma maneira mais efetiva. Por isso, muitas negociações falham e um mediador é um profissional que vai ajudar a criar esse ambiente seguro, confidencial de troca de informação e ele vai ajudar as partes a chegar em um consenso. Quando você... Bom, acho que a primeira questão, a primeira crítica que eu faço e bandeira que eu levanto nesse ponto é, não dá para você estudar mediação sem conhecer negociação. O mediador, ele é um facilitador de uma negociação. Então, se ele não for muito bem versado na negociação, nas técnicas, nas estratégias, nos elementos da negociação baseada em interesses conforme ampla literatura, vai ser muito difícil para ele ser um mediador efetivo. Porque ele, enfim, como é que você vai facilitar algo que você não domina e que você não sabe fazer? então, uma das grandes críticas ou sugestões que eu faço para o ensino jurídico seria é melhor ter cursos de negociação, de negociação com base em interesses e princípios, negociação de ganhos mútuos nas universidades antes mesmo de se falar em mediação. É como construir um telhado sem construir as paredes. Então, o mediador tem que ser muito bem versado na ciência e na arte da negociação e preferencialmente na negociação baseada em interesses. Quando você diz, vou utilizar a mediação, mediação é um método do próprio tribunal, o próprio código de processo civil, artigo 3º diz, a mediação deverá ser utilizada, você não diz muito porque existem diversas espécies de mediação, diversos estilos, espécies de mediação. que devem se adaptar aos diferentes conflitos ou diferentes perfis das partes. A mediação varia, existem métodos, por exemplo, eles chamam de mediação facilitativa, que é a mediação em que o neutro tem um papel de ajudar as partes, ele não intervém tanto em avaliando ou dizendo quem está certo ou errado quanto sugerindo uma forma de acordo. Existem mediações mais avaliativas, existe a mediação transformativa, que ela é menos preocupada com a resolução do problema em si, mais preocupada com o empoderamento das partes, com a transformação das pessoas, com o reconhecimento para criar pontos entre as pessoas, que é muito interessante, mas talvez não seja, não tenha uma aplicação universal para todo tipo de problema. e você tem basicamente, eu acho que são duas questões que são relevantes na mediação para você analisar. Uma é a avaliação. Assim, em que grau o mediador vai dizer para um lado ou para o outro quem está certo ou quem está errado? Como ele vai avaliar? Avaliar tem um certo perigo, porque quando você avalia, quando você olha para um problema e o próprio mediador, o neutro, imparcial, dá a opinião dele sobre quem tem um caso mais forte, você pode criar uma sensação em um dos lados, aquele que você não concorda tanto, de que você é mais parcial para o outro lado. Então, a avaliação pode ser perigosa. Um estilo mais facilitativo é melhor, pode ser mais eficaz. Existe, todavia, um grande mercado para mediação avaliativa. Existem profissionais, juízes aposentados nos Estados Unidos, na Costa Leste, muita experiência em temas como construção civil, que são técnicos, que as partes buscam um mediador que vai avaliar, vai dizer quem está certo e quem está errado. Isso é muito efetivo. Então, não existe um método melhor ou pior, o menos arriscado com certeza é o facilitativo, mas para quem tem um perfil diferente, quando o mediador tem um perfil que permite, ele pode ser avaliativo. Isso é muito, as técnicas de mediação são muito adaptáveis ao perfil do profissional. Um outro ponto é a sugestão, e quanto que o mediador vai sugerir, ajudar as partes a encontrar uma solução para o problema, vai dizer qual é o tipo de acordo que as partes podem fazer. Tem modelos mais sugestivos ou menos, a mediação ela varia bastante, você pode ser sugestivo com relação ao mérito ou com relação ao processo, a gente sempre tem que ter essa distinção. Eu, por exemplo, tenho um estilo facilitativo com relação ao mérito, deixo o máximo possível as partes encontrarem suas próprias soluções, mas eu sou muito diretivo com relação ao processo de mediação, os passos, como a gente vai chegar lá, se precisar escalar para um outro tipo de procedimento, eu como mediador vou sempre tentar desenhar, ajudar as partes e sugerir caminhos processuais. Então, a mediação ela é realmente um método muito flexível, quando você diz que eu vou usar a mediação, você não diz muito, você tem que olhar direito que tipo de mediação, que contexto, qual perfil de mediador, existe um grande leque. A mediação ela sempre melhora a situação das partes. Numa mediação você tem três conjunturas possíveis, um acordo completo, um acordo parcial, ou, e nesse caso do acordo parcial, você resolve uma parte dos problemas e o outro você encaminha, os outros você encaminha para um outro procedimento, ou a mediação não traz um acordo e você consegue encaminhar as partes para um procedimento subsequente com mais informação. As partes vão melhor informadas e sabem que ponto vai discutir, qual que é o ponto da controvérsia, então a mediação sempre, sempre melhora a situação das partes. É um processo muito flexível, ela permite resultados que criam valor para as partes, mesmo quando você tem razão e você vai ganhar a briga no judiciário, vale a pena você fazer uma mediação. Eu já fiz algumas mediações em que as partes, uma das partes simplesmente percebeu que ela não tinha um pleito e desistiu e elas combinaram, sempre uma saída honrosa, as partes fizeram um acerto de uma melhor governança, mais informação e as partes fizeram um acordo. Quando você tem uma situação em que mesmo que você tenha uma situação favorável, seu direito é favorável, você pode entrar numa mediação e conseguir uma saída melhor, entender melhor os interesses das partes, fortalecer o relacionamento, construir uma solução melhor. A mediação ajuda a canalizar as emoções, fazer com que as partes conversem objetivamente, resolver... O mediador consegue fazer com que as partes sejam ouvidas, com que elas não precisam concordar umas com as outras, mas que elas sejam completamente ouvidas e compreendidas umas pelas outras. A mediação ajuda as partes a fazer os seus testes de realidade sobre a força dos seus casos, sobre, enfim, as provas, as suas posições jurídicas. É um ambiente confidencial que ajuda, que é muito favorável. O mediador também é um papel muito interessante, ele ajuda a levar as ofertas e as contra-ofertas. Em muitas negociações, as partes colocam suas propostas de uma maneira pontiaguda. Então, o mediador consegue trazer, formatar essas propostas, colocá-las de um jeito de uma melhor luz e levar de uma parte para a outra. Enquanto isso, as partes vão percebendo os limites umas das outras. Então, esse leve trás de propostas também é muito efetivo, uma técnica muito efetiva que o mediador usa para fazer o acordo. Eu queria chamar a nossa primeira pergunta... A mediação é o mecanismo campeão? A mediação é considerada unanimemente pelos acadêmicos como o método padrão, o método que as partes deveriam utilizar, porque ela vai ajudar as partes a resolver muitos dos desentendimentos. Quando você sai de uma negociação frustrada, ela vai ajudar as partes a entender o que deu errado, tudo aquilo que eu mencionei, acabei de falar, ela vai ajudar as partes a entender, identificar os pontos, quais são os problemas, ela vai eventualmente levar as partes para um acordo, para um acordo parcial, ou ela vai ajudar as partes a entender melhor o próximo passo, o próximo procedimento. O mediador, por natureza, ele deve ser um designer de procedimentos, ele deve entender quais são os objetivos das partes, quais são os obstáculos, encaminhar ela para o próximo mecanismo adequado. Por isso, a mediação é unânime, você tem estudos, pesquisas, de que mais de 50% das empresas da Fortune 500, da publicação norte-americana, utilizam e preferem a mediação. Então, a mediação realmente é um mecanismo com muito potencial. Eu queria falar um pouco no Brasil aqui, o que tem sido falado e feito sobre a mediação e chamar a atenção para um problema do que tem sido ensinado no Brasil, que é a tal da teoria das escolas da mediação. Essa teoria, ela foi trazida por uma autora, por uma doutrinadora argentina chamada Mariney Soares. E ela diz assim, existem três escolas de mediação. A escola de Harvard, supostamente atrelada a casos empresariais, que ela diz com enfoque de comunicação linear com busca ao acordo. E ela diz que tem uma segunda escola, que é a circular narrativa, que é proposta por Sarah Cobb e Tânia Glaze, que é um método comunicativo, narrativo, colaborativo, utilizada muito em casos de família. E ela traz uma terceira escola, que é a escola transformativa, protagonizada pelo Baruch Bush e Joseph Folger, que é uma escola que, como eu também já mencionei, traz a ideia, ela chama isso de escola, traz a ideia de que o empoderamento, reconhecimento são importantes porque só apenas resolver os conflitos e porque não construir pontos, melhorar os relacionamentos humanos. Realmente, é um método muito profundo. Qual que é o problema com essa teoria? Primeiro, é uma falta de rigor empírico e um desconhecimento tremendo sobre o que é Harvard. Harvard não é focada em direito empresarial, muito menos em acordo. Tudo que a gente discute aqui, todas as formas de mediação, mediação comunitária, justiça restaurativa, o método transformativo, tudo isso é estudado em Harvard. Inclusive, o professor de mediação de Harvard, hoje, o David Hoffman, é um mediador de família, é um mediador de casos de família. Então, é uma total desinformação. Com relação ao acordo, a gente mesmo conversou aqui sobre o conceito de Batna, as pessoas não devem fazer um acordo se ele não for a melhor alternativa, se tiver uma alternativa melhor fora da mesa. Então, é um total desconhecimento sobre Harvard, que é propalado em diversos cursos de mediação e obras cegamente repetido no Brasil. O segundo problema com essa teoria é a questão do o que é uma escola? O que é uma escola? O método, assim, acho que há uma confusão entre escola e método. Escola é uma linha de pensamento em que você vai ter seguidores, você vai desenvolver e ela vai desdobrar. Harvard tem uma linha de pensamento baseada em interesses, ganhos mútuos, como isso que nós estamos aqui apresentando e conversando. A mediação, o método transformativo, ele é baseado interesses, ele tem ganhos mútuos, ele está dentro dessa linha de pensamento de Harvard e ele é reconhecido como um método, assim como você tem a mediação facilitativa, você tem a avaliativa, você tem a transformativa. A mediação circular narrativa, ela não tem uma envergadura, vamos dizer assim, conhecimento, uma obra interessante de uma autora, tem o seu valor, mas não tem uma envergadura de se contrapor a uma escola, o que se contrapõe a Harvard? Eu diria que a escola do ganha-perte, do soma-zero, como eu expliquei, da negociação mais agressiva, mais impositiva, se você baseia em interesse, se você baseia em separar pessoas de problemas, em usar critérios, você está dentro da escola de Harvard. Então, acho que é uma grande confusão entre escola e método e o maior problema com isso é o confinamento, é você tirar do escopo, do aluno, uma grande porção de conhecimento muito útil. Então, acho que um dos maiores perigos disso é você tirar do aluno a possibilidade de colocar para ele como se o circular narrativo fosse uma escola prevalecente no mundo e não é isso. Nos Estados Unidos pouco se debate isso na Europa. eu não diria nem que é uma jabuticaba porque veio da Argentina, acho que é um alfajor que foi criado e foi importado para o nosso sistema sem nenhuma base e infelizmente isso pegou. Então, eu gostaria de chamar agora a segunda pergunta do nosso telespectador. Qual o problema com as teorias das escolas da mediação? Bom, como eu mencionei, o problema dessa teoria em resumo é que ela é baseada em falta de informação, falta de uma análise empírica do que realmente é Harvard, ela confunde escola com método e ela elimina do foco de estudos dos alunos um grande campo de conhecimento, ela limita passando uma impressão de relevância e universalidade para métodos que não são tão provados, reconhecidos empiricamente. então, eu recomendo aí a total desconsideração desse tipo dessa classificação. Eu queria trazer um outro ponto polêmico aqui sobre as definições que se trazem na legislação. o que é conciliação e a distinção entre conciliação e mediação? A conciliação ela é um mecanismo muito conhecido, como eu mencionei na primeira aula desde as ordenações filipinas de 1603 nós temos a conciliação no nosso ordenamento jurídico. No código de 1973 a conciliação foi mantida e com o advento dos juizados especiais cíveis ela começou a ter uma prática mais intensa. agora a conciliação vinha sendo praticada de uma maneira não tão técnica não havia um estudo muito aprofundado sobre as técnicas de negociação de mediação como a gente conversa hoje e você tinha aquela prática dos partes sentam na mesa tem acordo não tem acordo não tem tudo bem não havia uma grande preocupação técnica com como fazer as partes chegarem em um acordo mas se você parar para olhar a conciliação e a mediação elas tem a mesma natureza é um terceiro neutro que vai ajudar as partes a chegar em um acordo em essência elas tem a mesma natureza aí com o final da década de 90 no começo dos anos 2000 até agora a mediação como praticada internacionalmente essas teorias que nós estamos debatendo começaram a desembarcar no Brasil e sentiu-se a necessidade de fazer uma distinção a conciliação desse novo enfoque mais vamos dizer assim mais preciso de como fazer essa tarefa e aí as pessoas vêm patinando para tentar achar esse ponto de solução para isso o que eu diria eu diria que a conciliação é um método que veio previsto no CPC de 73 praticado no tribunal daquela maneira como a gente conhece o que é a mediação a mediação é a facilitação de uma negociação por um terceiro neutro que pode ser feita de diversas maneiras por diversos métodos o que se tentou fazer o que o novo CPC diz sobre isso qual que é a de que maneira ele definiu isso então o artigo 165 do código de processo civil ele disse o conciliador atuará em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes então ele diz assim a conciliação vamos criar uma distinção quando não houver vínculo anterior entre as partes vamos chamar de conciliação e o conciliador poderá sugerir soluções para o o problema então como a gente falou na conciliação ele poderá sugerir o código também ressalva que não poderá haver intimidação pressão nisso ele andou bem ele diz por outro lado a mediação a mediação ocorrerá nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes e que o mediador deverá ajudar as partes a encontrar as suas próprias soluções qual que é o problema com essa distinção eu vejo dois grandes problemas primeiro ela é descolada da realidade como eu disse a mediação a avaliação e a sugestão numa mediação são questões de grau são questões de estilo você pode ser ao mesmo tempo facilitativo em um tema mais avaliativo no outro você pode ser facilitativo com relação a substância avaliativo com relação a processo você pode sugerir não sugerir ou sugerir alguma coisa de alguma maneira não existe essa é como se a conciliação fosse um extremo e a mediação fosse um outro de que o mediador neutro zerado não emite qualquer sinal com relação a quem está certo ou quem está errado não vai colaborar de nenhuma maneira para a sugestão e a conciliação isso fosse no grau máximo não existem conciliações em que o conciliador é facilitativo então essa distinção ela é contra a natureza flexível do processo de mediação isso é um ela não corresponde à realidade esse é um acho que é um é um primeiro grande problema o segundo é essa questão do 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 relacionamento prévio quer dizer onde que a conciliação está sendo usada amplamente no judiciário em questões de consumo você vai dizer que não existe um relacionamento entre o consumidor e a sua empresa eu acho que existe com certeza você hoje num mercado com pouca concorrência em alguns setores você tem duas três opções às vezes você não tem opção para você pegar um voo você tem duas ou três operadoras poucas operadoras de telecomunicação instituições financeiras então existe um longo relacionamento entre os consumidores e os e os fornecedores de produtos e serviços então isso seria enquadrado na mediação e sobraria o que para a conciliação acidentes de veículos você bateu o carro no seu bairro é bem capaz que você conheça a pessoa então é o foco é bem limitado é um pouco é um pouco irreal talvez outros critérios pudessem ter sido construídos critérios como por exemplo repetitividade do do conflito previsibilidade conforme precedentes você vai usar conciliação enfim poderia ser atribuído a conciliação essa ideia de um método mais simples e outros critérios poderiam ser pensados então eu acho que não andou muito bem a previsão do CPC eu queria chamar a última pergunta do telespectador hoje da nossa aula eu gostaria de saber se faz sentido a distinção entre a conciliação e mediação trazida pelo novo CPC como eu acabei de explicar eu acho que não faz muito sentido a distinção cria uma artificialidade que não corresponde a realidade ou como os mecanismos são praticados o grau de avaliação e sugestão numa mediação tanto numa mediação quanto numa conciliação podem variar não existe algo totalmente avaliativo e sugestivo nem algo totalmente puro você pode ser é uma questão de grau você pode ser avaliativo em algum grau fazer uma sugestão em algum grau sobre algum tema sobre outro tema no mesmo processo sobre o processo sobre a substância então na prática você não tem essa essa pureza entre um mecanismo e outro eles não são praticados dessa maneira existem conciliações mais facilitativas existem mediações mais sugestivas e avaliativas praticadas no mercado amplamente em segundo lugar essa distinção sobre a questão do relacionamento prévio também não faz muito sentido porque na prática não é o que acontece no tribunal questões de consumo as questões que são tratadas por meio da conciliação pressupõem relacionamento prévio entre as partes sobraria muito pouco para o escopo da conciliação se for levada a ferro e fogo talvez essa distinção queira extinguir a conciliação então ao meu ver não andou muito bem o novo CPCL fazer essa distinção bom dando sequência aqui para a nossa aula eu vou falar um pouco sobre a arbitragem a arbitragem é um processo voluntário em que um terceiro neutro que a gente chama de árbitro ou um painel que são três árbitros são contratados pelas partes e ele vai avaliar provas argumentos e emitir uma decisão vinculante então isso é a arbitragem meu escopo aqui não é discutir as questões sobre a arbitragem de arbitrabilidade um mar de questões que surgem na arbitragem mas olhar para ela como um item um ingrediente que pode ser usado no nosso menu o que eu queria falar é um pouco sobre as variações da arbitragem sobre como a criatividade ao longo dos tempos conseguiu dar novas feições à arbitragem e criar modelos diferentes um modelo interessante que foi criado nos Estados Unidos no setor no setor de esporte no baseball também ganhou esse nome o instituto é a baseball arbitration também chamada de arbitragem de oferta final é um modelo em que as partes vão fazer uma oferta final cada um manda a sua proposta final para um árbitro num envelope e o árbitro ele não pode mudar ele só pode decidir qual proposta vai valer a ideia dessa arbitragem para decidir qual proposta final que vai valer tem uma racional no incentivo das partes a serem razoáveis quem for menos razoável provavelmente não vai ter aí a bondade do árbitro então isso é um modelo tem uma variação que é a night baseball arbitration que é as partes submetem para o árbitro e continuam negociando e elas combinam de conformar a última proposta delas a que for mais perto do que o árbitro escolheu então é uma variação criativa você tem por exemplo uma arbitragem com limitação de danos então as partes vão combinar vamos ver o que vai sair no laudo arbitral mas se for mais do que x eu não te pago eu pago até x e se for menos fica eu te pago no mínimo isso e você faz um acordo entre as partes você coloca limites na arbitragem então as vezes as partes podem combinar isso pode ser bom para um ou para outro isso é muito usado nos Estados Unidos uma a gente já mencionou uma variação interessante é a MEDARB você já faz uma combinação um contrato em que você vai submeter para a mediação o que a mediação não conseguir resolver você vai levar para uma arbitragem vinculante para os temas que sobraram você tem também ao contrário a ARB-MED as partes submetem os seus casos para um árbitro o árbitro vai emitir uma decisão e quando ele emite essa decisão as partes sentam na mesa de negociação já sabendo que tem uma decisão para mediar e aí tem um incentivo a mais a tentar chegar a um acordo tem algum outro modelo que é a avaliação neutra preliminar eu vou falar um pouco dela quando contar os sistemas mais complexos que é o neutro vai ajudar as partes a entender a força dos seus casos vai dar uma opinião para tentar ajudar elas a ver o que elas vão fazer e a que mecanismo elas vão utilizar e até jogar uma moeda para cima pode ser um um método de decisão você usar sorte ou qualquer processo que você vai usar a sorte pode também ser incluído dentro dessa criatividade dos métodos híbridos de solução de controvérsias então com isso eu gostaria de concluir a aula de hoje a ideia da aula de hoje foi falar um pouco dos nossos ingredientes falar um pouquinho de cada um dos mecanismos e na aula que vem nós vamos entender melhor como eles podem ser combinados sequenciados e organizados de uma maneira para você criar um arranjo adequado para o problema que você procura resolver muito obrigado Ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas Ficou com dúvidas